Salve galera, beleza? Mais uma recomendação pra vocês, hoje eu quero falar de Shigatsu Aki Minosu, também conhecido como Yurli Inipyu Uma série de anime aclamada pela crítica que conta a história de um jovem pianista chamado Kosei Arima Após a morte de sua mãe abusiva, Kosei perde a habilidade de ouvir o som do seu piano, efetivamente encerrando sua carreira como músico No entanto, sua vida muda quando ele conhece uma violinista talentosa chamada Kaori Miyazono Que o ajuda a redescobrir a paixão pela música Uma das coisas mais impressionantes de Shigatsu é a maneira como a série aborda temas complexos como abuso, trauma, morte e luto com delicadeza e sensibilidade Além disso, a animação é totalmente deslumbrante com cores vibrantes e cenas de performance musical emocionantes e incrivelmente bem coreografadas No entanto, o que realmente faz Shigatsu uma obra-prima é a forma como a série consegue transmitir a beleza e a importância da música De uma forma que é acessível e cativante para todos A trilha sonora é simplesmente incrível com peças clássicas famosas e músicas originais criadas especificamente para a série Em resumo, Shigatsu wa Kimi no Uso é uma série de anime absolutamente maravilhosa que é uma obrigação para qualquer fã de anime A história e a música é emocionante e tudo é bem contado É uma obra-prima que vai ficar por muito tempo e eu deixo aqui vocês a minha recomendação